O acidente foi registrado a cerca de 25 quilômetros na BR-060 entre Jetaí e Rio Verde. Um caminhão graneleiro se chocou na traseira desse caminhão canavieiro. Com o impacto, a cabine ficou completamente destruída e a carreta se soltou do cavalo. A vítima ficou presa nas ferragens e o corpo de bombeiros precisou usar o desencarcerador para tirar o homem da cabine. A CIDADE NO BR-060 Bom, chegamos no local, percebemos que a vítima estava presa na cabine pelo volante. Ela não conseguia movimentar as pernas, mas aparentemente, a gente não tinha muita certeza, ela não tinha nenhuma fratura em perna, em nada. Só alguns cortes no rosto do vidro ter quebrado, os tilhaços do vidro, mas não estava com nenhuma fratura. Então foi até mais fácil para a gente estar trabalhando, por não ter nenhuma fratura, está só sentindo a dor do volante apertando ele mesmo. Aí, posteriormente, tiramos a porta, usamos as ferramentas de desencarcerar, tiramos a porta, cortamos o volante e expandimos o painel com o banco e o painel para dar um espaço onde ele estava preso pelo volante para a gente conseguir retirar ele. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente demorou um pouquinho, porque era bem complicado, porque a gente podia machucar a vítima, mas conseguimos tirar ela com êxito, sem nenhum ferimento mais grave. Bom, a gente usa o nosso material desencarcerado, que é o Romatro, que é uma máquina que é utilizada nessas ocorrências. Aí foi utilizada uma pinça, que tanto ela expande como ela corta, e foi utilizado o alicate, que é onde a gente conseguiu cortar os volantes, a porta e o expansor, que é um tubo. Esse tubo vai ficando cada vez maior, então ele vai expandindo. E a gente conseguiu expandir o painel junto com o banco e ali aliviou a pressão que o volante estava fazendo sobre a vítima e conseguimos tirar ela com êxito. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para controlar o trânsito. A pista ficou interditada, o que provocou congestionamento. As causas do acidente ainda serão analisadas. Pelo que a gente está vendo aqui, foi uma colisão traseira de um caminhão bitrem no canavieiro. Bateu na traseira do canavieiro. O que seria possível causa? O canavieiro estaria em baixa velocidade? O que pode ter causado? É, isso a gente vai analisar pelos vestígios deixados no local, mas pelos vestígios aqui, realmente o canavieiro, como é muito pesado, anda muito devagar, a gente vai analisar o taco do outro caminhão para ver se não estava em excesso de velocidade e a gente vai concluir isso no boletim. E os dois caminhões estavam carregados? Sim. Agora, teve um certo congestionamento aqui também, né? Foi preciso fechar a rodovia? Foi, teve interdição de pista aí, provavelmente uma hora de interdição. A prioridade aqui é manter a segurança da via, deixar espaço aí para os bombeiros, SAMU, trabalharem para poder resgatar, que o cara estava preso aí nas ferragens, né? Foi necessário jogar terra na rodovia? Por quê? Foi, porque estava cheio de óleo diesel na rodovia e como o óleo diesel pode escorregar o veículo. Após cerca de uma hora finalizado o trabalho do corpo de bombeiros, meia pista da rodovia foi liberada. É, agora a gente vai liberar meia pista, já foi feito o resgate aí do motorista que estava preso nas ferragens e a gente vai fazer a liberação de meia pista. O motorista foi encaminhado consciente para o hospital e sofreu apenas ferimentos leves por conta dos estilhaços do vidro.